Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa aqui de segunda a sexta, sete da manhã e ao meio dia e trinta com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Lembrando você de casa que o programa é de prestação de serviços, muitos esclarecimentos sobre dúvidas dos nossos telespectadores. Então, se aqui a gente fala sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário, direito do trabalho, questões sobre empreendedorismo, tributário, questões de imposto de renda, então mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e o nosso WhatsApp ddd51-985-946-773. E hoje vamos falar de um assunto que o pessoal tem muitas dúvidas, se é sobre direito de família e quem está conosco aqui é a doutora, a professora Solange Guinteiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Já vou aproveitando, vou mandar um abraço para a dona Judite, que é tido, João, prestigia o nosso programa do consumidor em pauta assistindo, né? Um grande abraço para a senhora e um beijo. Ela não perde o meu WhatsApp. Ah, eu adoro a tua Solange, porque ela vai lá e eu adoro escutar ela. Querido. Bom, já vamos para a nossa primeira pergunta de uma telespectadora anônima. Quando casada, meu marido fez um testamento em 1994, pois descobrimos que não poderíamos ter filhos. Meu marido faleceu em 2006 e descobri há pouco tempo, em 2013, um usufruto vitalício da casa da minha sogra para a irmã do meu marido. Em junho de 2023, minha sogra faleceu e em setembro tiraram o usufruto da casa que ficou para a filha e o gerro da minha sogra. O testamento feito pelo meu marido em 1994 me dá algum direito? Eu era casada com comunhão parcial de bens. Eu não teria direito a 50% da casa, já que meu marido era perder. Nossa, né? Hoje, iniciando aí com a pergunta e tanto, né? Então, assim, olha, vamos por partes. Se foi feito o usufruto, pelo que eu entendi aí, e até anotei aqui, em junho de 2023 faleceu a sogra, então significa que foi feita uma doação anterior. Então, isso é importante saber. Foi feita a doação da sogra, né? Sua sogra aí, para a filha e o gerro. Por quê? Aí, realizar aquela cláusula de usufruto, que a maioria dos pais fazem até, até para se resguardar relativamente ao usufruto. O que é o usufruto? De uma forma bem simples e genérica. É usar, gozar e fruir. Então, enquanto eles estiverem vivos, eles podem usar, gozar e fruir do imóvel. Na maioria das vezes, eles continuam morando no imóvel, né? Então, essa é a cláusula que deve ter sido feita. Então, o que eu lhe respondo? Se foi feito desta forma, fazer a doação, a senhora não terá direito a esse bem, tá? Só algo importante também na colocação que tu fizeste do questionamento, João, é que se foi feita uma doação, não pode ser feito na sua integralidade. Tem que ser 50%. Então, é o que eu posso lhe responder hoje. Seria interessante a senhora fazer uma consulta jurídica, comprovar com documentos e tal, para ver se não foi feito a integralidade. Aí tem as suas nulidades processuais até relativamente ao que foi feito. O testamento, nesse caso, do esposo dela, não tem nenhum efeito? Não, é que o testamento é assim, tu faz um testamento e, de repente, de algum bem ou de todo o patrimônio que eu vier a receber, passa para outra pessoa, porque não tem filhos, não tem descendentes e teria ascendentes, nesse caso aí. Parece que o esposo dela morreu antes, né? O que acontece? O testamento tem validade, tem eficácia, né? Ele continua tendo. Só se aquilo que foi deixado lá não existir mais, né? Então, não posso dizer que o testamento não tenha eficácia. Mas, provavelmente, tem alguma nunidade nessa doação 100% aí. É, eu até não vou arriscar, né? Mas, até pode sim, uma pinceladinha, fiz essa, esse atento aí, eu acho que é importante dar uma olhada e procurar com mais profundidade aí o questionamento. Bom, então vamos para a pergunta da nossa telespectadora Cleusa. Tem dois netos e estou preocupada com a situação deles, pois a minha filha e o meu gerro tem uma série de problemas. Eu posso entrar com um pedido de guarda das crianças? Olha, eu vou dizer o seguinte, né? As crianças, em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a proteção. Então, as crianças não podem sofrer qualquer risco. Ela não nos refere aí o que que seriam os problemas, né? Mas, veja, são todos o artigo da, da, do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, eles têm que ter saúde, eles têm que ter, não pode ser negligente, não pode ser abusado, não pode sofrer uma série de coisas. Então, se isso é dentre essas, né, coisas ruim está acontecendo, que a senhora faz a referência, a convivência pessoal, eu acho que seria interessante, sim, a senhora postular e até o Conselho Tutelar fazer essa referência, né, já encaminhar e ver o que realmente está acontecendo com os pais, porque a família é responsável também, de acordo com a Constituição, se as crianças estão sofrendo alguma coisa, abuso, negligência e por aí afora, né, a gente sabe, e tem uma série de, de requisitos, né, porque a criança tem o princípio da proteção maior. Então, a senhora sendo avó, procure, então, Conselho Tutelar, procure o próprio Poder Judiciário, né, e tome uma providência, que lá eles vão fazer laudos para ver se realmente as crianças estão sofrendo riscos, né, porque isso é importante, a palavra riscos aí, letras garrafais, né, se eles estão sofrendo riscos, a senhora sim vai ter que tomar providência. As crianças, no caso, podem ser ou são entrevistadas nesse caso? Sim, é feito, é feito uma avaliação social, João sabe, e dependendo da avaliação social, se for a necessidade também de uma avaliação psicológica, também é tudo encaminhado pelo próprio Poder Judiciário. Muito bem. Bom, temos uma pergunta de um telespectador anônimo, ele fala o seguinte, fui casado com uma pessoa que tinha um filho, que na época, no início do relacionamento, essa criança tinha um ano de idade. Nós dois, nós dois sempre tivemos um relacionamento maravilhoso. Agora, depois de oito anos de casamento, nos separamos e a minha ex-esposa não deixa eu ver o menino. Ela pode fazer isso sob a alegação de que eu não sou o pai? Eu ajudei a criá-lo durante sete anos. É, né, que judiaria aí, né? O senhor tem uma paternidade sócio-afetiva, já vou lhe dizer de antemão. O senhor tem essa afinidade, afeição pela criança, pelo que está nos colocando a sensação que a gente tem aqui, que tem, né? Então, procure o Poder Judiciário, possule uma filiação sócio-afetiva que pode ser feita, sim. E ela pode fazer, ela pode, sendo que ela está fazendo, né? Mas não seria de bom ao vitre fazer isso, porque se a criança está acostumada, por mais que não seja o pai registral, como a gente coloca no direito, o porquê não, né? Qual o motivo de não conviver com quem criou e educou durante sete anos? Às vezes, até deu mais carinho, mais atenção que o próprio pai biológico, né? Sim, a criança, ela tem vínculos, ela cria vínculos, isso é muito importante. Até pode passar a sofrer, né? Hoje as crianças sofrem de ansiedade, e tu acha, bah, de ansiedade, as crianças sim, sofrem de ansiedade em razão dessa ruptura. Porque os adultos, eu vou dizer mais uma vez aqui, já disse isso no programa, eles se resolvem, mas as crianças estão crescendo e sendo criadas de uma forma e, de repente, eles não entendem por que se separaram, eles não entendem por que que houve a ruptura. As crianças querem o quê? Querem que o pai e a mãe, no caso aí, já ele considera um pai sócio-afetivo, eles querem que fiquem juntos, é que eles não entendem tudo isso. Então, tem que tomar cuidado, cautela, até porque no futuro, o seu filho vinha a ter grandes problemas. Mas na justiça, ele consegue forçar isso? Consegue. Consegue, ele prova, né? Entra através de uma ação judicial, prova que ele teve todo esse vínculo com fotografias, com declarações, a própria criança, né? E já pede de uma forma provisória para visitar uma vez por semana, sei lá, né? Aí a convivência com o filho sócio-afetivo e perfeito, o juiz, sim, ele analisa tudo isso. Bom, vamos agora para a pergunta do telespectador Josué. Sou separado e tenho dois filhos. Há pouco tempo consegui um emprego que me fica, que me obriga a ficar na estrada por até vinte dias por mês. Com isso, não tenho conseguido ver meus filhos com tanta frequência como gostaria. Posso solicitar a minha ex-esposa que as crianças fiquem comigo direto nos dias que estou em casa? Ou preciso formalizar com o juiz isso? Olha, eu vou lhe responder de uma forma bem... as duas coisas. Regularize, regularize a situação, tá? Faça guarda unilateral compartilhada, preste alimentos, que isso é importante e também consigne lá no acordo que vocês forem realizar de que o senhor, em razão da própria trabalho, que viaja, né? E que naquele período, quando vier, desde que, olha só, não prejudique os filhos. Tem que sempre ter esse olhar para os filhos. Não sabemos a idade das crianças, né? Mas tem que verificar isso. Pode sim postular. Se vocês estão de bem, sem qualquer conflito, maravilha. Mas regularizem a situação depois. É, põe no papel aí, né? Sim. É, tipo, essa pessoa... imaginei que eu imaginei possíveis profissões. A pessoa trabalha com vendas, tem que viajar para o interior, para outro estado, né? Ou alguém que trabalha com motorista, né? Que tem que também viajar durante longos períodos. É uma situação como essa, né? Sim, sim, sim. Não, tem que... Porque não passa a ser uma obrigação, mas é um dever. As crianças precisam, por mais que o pai esteja longe, se estivessem casados, seria a mesma coisa. Eles têm que conviver com o pai também. Bom, tem já uma próxima pergunta, mas vou deixar para o próximo bloco. Você que nos assiste, fique aí com a gente, porque é bem rapidinho. Já, já voltamos. Até daqui a pouco. Bom, eu falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, do trabalho, previdenciário, família, imobiliário, questões tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós, não fique com essa dúvida. Manda para o nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp, dvd51-985-946-773. Hoje estamos falando sobre direito de família com a doutora Solange Guinteiro. Professora também, sei que tem uma audiência muito grande dos seus alunos também nos assistindo hoje também. Pessoal, muita questão de prova aqui, que a doutora Solange está falando aqui no programa. João já dando meus segredos aí, meus alunos, está bom. Agradeço a nossa diversidade lá e os alunos, eles realmente, quando podem, eles assistem. Bom, temos aqui então a pergunta de uma telespectadora anônima. O pai do meu filho nunca reconheceu a paternidade. Depois de 20 anos, conseguiu um exame de DNA para provar que ele era o pai. Tem que pedir para um juiz que o pai, nome do pai, apareça na certidão de nascimento do meu filho? Ou ele terá direito à herança, mesmo sendo fruto fora do casamento? É, eu já vou responder ao último e depois a gente vai para cima. Sim, ele tem herança, ele é filho, declarado filho, ele tem direito à herança do pai e do genitor aí. No tocante a ter que postular ao juiz, quando sai a sentença da investigação de paternidade através do meio judicial, onde se constata, parece que levou 20 anos para conseguir comprovar que é o pai. O normal é levar tudo isso mesmo? Olha, em princípio até não, mas não sei se demoraram, né? Ou não quis fazer uma ação judicial. Aí não vamos dar, não. Ela está nos dizendo e a gente vai até, com certeza deve ter sido. Não localizou o pai, então tem uma série de consequências aí que podem acontecer assim num processo. Mas é automático, a partir do momento em que a sentença é proferida, o juiz já determina a verbação do patronímico, como a gente chama no direito. E também pode escolher se quer utilizar ou não quer utilizar, como também os avós paternos. No tocante a verbar, no registro civil, o nome do pai e os avós paternos. E até aproveitando, já que foi feita uma pergunta, se porventura for extrajudicial, faça um exame de comum acordo e o pai, eles podem também ir no cartório registral e dizer, olha, eu sou o pai e vou registrar, né? Não há necessidade de entrar com o processo judicial. Então, de que forma? Da nossa telespectadora aí, é um processo judicial que durou durante 20 anos. Mas também pode ser reconhecida a paternidade extrajudicial, não há necessidade. Se o pai vai lá e realiza o tal, o exame de DNA, né? Que hoje, uns fazem pelo sangue, outros fazem pela saliva, hoje depende do laboratório. Se for, ele pode ir lá e registrar o filho. Assume de uma forma espontânea. Melhor ainda, seria melhor ainda, né? É. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora, a senhora Marisa. Os meus filhos passam o final de semana com o pai. Quando voltam para casa, voltam meio quietos. Bem diferentes do que normalmente são. Depois de muita insistência, me falaram que a mulher do pai não os tratam bem. Isso é um absurdo. O que eu posso fazer para que isso não aconteça? Posso impedir que eles fiquem na casa do pai? Olha, impedir que eles fiquem na casa do pai, a senhora até pode, mas não é o melhor. O que tem que ser feito aí? Esclarecer, averiguar, ver se realmente está acontecendo. Porque, de repente, a gente que trabalha bastante tempo nessa área, João, até tem. A criança quer alguma coisa, o pai não dá, ou a própria madrasta, vamos colocar assim, a companheira do pai. Então, o que a senhora tem que fazer sempre preservando o maior interesse da criança? E até fazer uma avaliação, faça uma avaliação psicológica, ver o que realmente está acontecendo. Porque hoje existe na área da psicologia instrumentos que dizem, né? O que está acontecendo com a criança. Se, de repente, vai até lá, não fica na companhia do pai, que às vezes a maioria das... acontece isso. A maioria das visitas ou convivência com os filhos, o pai não participa tanto. Então, eu sempre digo, é melhor a qualidade do que a quantidade relativamente à criança ficar com o pai. Às vezes o pai tem um trabalho, aí fica a companheira ou a madrasta, sei lá, como vocês gostariam de chamar e tem essas nomenclaturas. Então, seria interessante a senhora averiguar, sim, através de um laudo psicológico, de ver o que está acontecendo com as crianças. Se for isso, pode ser, né, João? Então, não vamos descartar a possibilidade. Aí a senhora pode entrar e pedir que o pai visite, conviva com os filhos sem a presença da madrasta ou da companheira. Muito bem. Bom, temos agora a pergunta de um telespectador anônimo. Qual o poder de um inventariante? Pergunto, porque o irmão do meu marido, que é o inventariante do espólio, do meu sogro, não permite que os outros herdeiros tenham acesso aos bens da partilha? Eles só querem ver a situação desses bens e não estão conseguindo. O meu cunhado pode agir dessa forma, doutora Solange? Olha, o inventariante, os poderes que tem inventariante, é o primeiro questionamento que ela nos faz, né? O inventariante é aquele que conduz o inventário. Ele também não é ad perpétuo, já vou dizer, não fica para sempre. Se ele cometer alguma coisa durante o encargo dele, a gente chama de ônus, por isso o inventariante tem o encargo de administrar, gerar todos os bens. Mas também não pode entender que os bens são deles. Às vezes tem os inventariantes que têm essa iniciativa, né? Então aí a senhora pode buscar os seus irmãos, os outros herdeiros, buscam através do advogado. Inclusive, o inventariante, ele tem a responsabilidade de prestar contas e os herdeiros de exigir as contas. Olha só que interessante ver o que ele está fazendo, como é que ele está administrando, quem está usufruindo os bens, porque de repente não sabemos quais são os bens, mas são bens que podem ser locados, podem ser arrendados, às vezes tem. Então ele não tem todo esse poder não de, ele está administrando, ele ainda não é, pelo menos, a gente diz de uma forma, entre aspas, dono de tudo, ok? Então, constitua um advogado, constitua, faça, vá onde a senhora possa, buscar um auxílio jurídico e se porventura, aí vem o porventura, o advogado for o mesmo, de todos os herdeiros, inclusive do inventariante, peça uma reunião com o advogado, percebe? Porque o advogado, ele não está só, se ele representa todos, ele tem que dar a satisfação da prestação de serviço, que é o que a gente faz, para todos os seus clientes, no caso aí, todos os herdeiros. E, tipo, se ele não cumprir com as obrigações de inventariante, como não prestar contas, ele pode ser destituído de inventariante? A gente chama aí, muito bem, doutor, vai se dar direito, ele pode ser removido do encargo, claro, ele tem que dar aso para isso, ele tem que dar condições, o processo tem parado por muitos anos, sem qualquer iniciativa do inventariante, já tive isso no meu escritório, pedimos a remoção, levamos, porque o Estado tem que receber os seus custos, tem toda, de repente, ele recebe um dinheiro e não presta contas, daquele dinheiro, a gente entra também, então tem uma série de negligência que o inventariante pode, sim, até fazer, e ele é removido, claro que tem um processo de incidente, dentro do próprio origem do inventário, onde o juiz vai decidir, tem um direito de defesa também, apresentar sempre, o princípio do contraditório e da ampla defesa tem, ele vai se defender, não, eu fiz e tal, e aí o juiz decide. Muito bem, temos aqui a pergunta da telespectadora Edna, está havendo uma disputa pela guarda da minha sobrinha, ela tem quatro anos e é fruto de um relacionamento do meu irmão, a mãe da criança morreu e a avó materna quer ficar com a menina, e o meu irmão também quer, ele pouco conviveu com a criança, quem tem direito à guarda? Olha, inicialmente os pais, isso é importante, eu sempre friso isso, eles têm o poder familiar, então no caso aí, infelizmente, faleceu a mãe, o pai é que detém a guarda, ele continua com o poder familiar, por mais que ele não conviga, a partir daí vai passar a conviver. A avó também pode postular, não tem afinidade e tal, mas o interesse maior é dos pais, relativamente a postular, mas aquilo que eu disse no início do programa, maior interesse da criança, se eles estão numa disputa, o juiz vai até analisar qual é o melhor para a criança. Quem tem melhor condições... É, condições nem tanto, sabe, João, assim, mais afinidade, quem cuida, o que ele faz, como ele trabalha, quem vai cuidar, mas o pai fica em primeiro lugar, na fila, a gente diz até, para conseguir entender, mas a avó está disputando, está. Tivemos, assim, algumas ações judiciais que foram, que a mãe faleceu e tal, o pai lutou e conseguiu, porque os pais detêm o poder familiar. Nesse caso, poderia haver uma guarda compartilhada? Poderia, poderia. Até já fiz isso na minha vida profissional, guarda compartilhada com a filha e com a avó, por exemplo. Ela teve que ir para o exterior, até ela foi para o Japão, e a guarda compartilhada, a avó ficou com a guarda compartilhada, perfeitamente cabível. Que bom, né, tu levantar isso. Às vezes poucas pessoas sabem da guarda compartilhada com os avós, assim, com quem tem afinidade com a criança. Vou dar o mérito para a Maria Lúcia, que me pediu para falar sobre a guarda compartilhada, que é a nossa excelente produtora. Um beijo, Maria Lúcia, aí, né? Bom, aqui é a pergunta da telespectadora Eva. Minha mãe deixou uma casa como herança para mim e para meu irmão. Era herança do avô dela. Meus pais sempre moravam na casa. Agora, ele, meu pai, casou de novo e não quer que a gente, meu irmão e eu, morem na casa. Quer que a gente saia. Afinal, de quem é a casa? Ele pode nos tirar de casa? Não. A propriedade também é de vocês, vocês herdarem a casa, seja 50%, não sei qual é o percentual, se 50% ficou com o pai, 50% ficou com os irmãos, não sei. Mas se vocês herdarem a casa, vocês também têm o direito de usar, gozar e fruir. Tomem cuidado aí com a... De repente, ele vem ao óbito. Eu sempre digo isso, né? E aí, o direito real de habitação, quem está utilizando mesmo que não tenha direito nenhum. Então, assim, busquem, partilhem. É algo discutibilíssimo. O direito é de vocês, sim, da casa. O pai, ele pode dizer que vocês não podem ficar na casa? Até pode. Falar pode. Falar pode, né? Tanto que falou, certo? Mas busquem tentar de uma forma suazória, amigável, fazer com que as coisas aconteçam. Vamos conversar, sentar, é pai. Eu sempre vou pela mediação, né? Até tenho tendência em relação à mediação. Mas vamos conversar. Eu acho que a vida é tão curta e um diálogo, pode ser que as coisas aconteçam de uma forma que todos se sintam bem e se sintam confortáveis. Tá, mas tu faz uma coisa, Tônia, eu fiquei na dúvida agora. Vamos supor que eles chegam a um acordo e deixam o pai morar com a sua nova companheira. Passou-se cinco anos, o pai eventualmente falece. Deu óbito. Deu óbito. A companheira, a nova companheira que estava com ele há cinco anos, ela morava nessa casa e não tem para onde ir. Como faz? Bom, assim, fica para o próximo programa. Quando eu escolher o tempo, eu vou, mas eu vou de uma forma rápida. Existe o direito real de habitação. Mesmo que ela não tenha direito à sucessão, mesmo que ela não tenha direito, tem todos os requisitos que nós não vamos adentrar agora. Então, tem o direito real de habitação para que ela possa usar e gozar até ela ter condições para onde ir. Então, esse direito real de habitação, ele realmente, ele continua em vigor. A companheira que convive, mora no local e não tenha outros bens. Mas tem um grande detalhe aí também. O nosso superior tribunal de justiça, por isso que a gente diz, por isso que eu adoro o direito e acho ele belo. Se tem a propriedade de outros, aí não caracteriza o direito real de habitação. Vamos supor, nós dois somos herdeiros daquela casa. Nosso pai mora lá, tem uma companheira. E aí ele vem o óbito, ela vai postular. Nós vamos sustentar que nós também somos proprietários. Tanto as decisões do Superior Tribunal de Justiça, nossa Corte Superior, aí dizendo que quando tem outros proprietários, até descaracteriza o direito real de habitação. Muito bem, muito bem. Uma aula aqui no Conselhador em Pauta. Doutora Solange, muito obrigado pela sua sempre brilhante apresentação, pelos crescimentos aqui. E agradecer ao nosso pessoal de casa pela sua qualificada audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.